O município de Japorã participou do triangular de futebol de base em Mundo Novo em comemoração ao aniversário de 47 anos de Mundo Novo. Os jogos aconteceram no sábado e no domingo entre Japorã, Itaquiraí e Urso e a equipe de Japorã foi campeã tanto no Sub-15 como no Sub-17. O diretor de esportes e técnico Célio Evaristo, o Celião, trouxe os jogadores até o estádio municipal Geraldão, trouxe a premiação para apresentar para a comunidade essa conquista. Vamos acompanhar um pouquinho e ver a fala dele com os seus atletas. A gente fica feliz, viveu no mundo da aldeia, apesar de tudo que aconteceu ontem, a gente passou por cima de tudo, esqueceu tudo e se sagrando campeão. Eu quero parabenizar a equipe Sub-15 porque a gente veio desacreditado, mas eu botei na cabeça de vocês espírito de guerreiro, espírito de luta, de preparo físico, foi o que vocês fizeram. A gente segurou hoje, segurou o resultado, o nosso goleiro hoje foi sensacional. Cadê o que é isso? Levanta aí que é isso. Mandar uma salva de palmas para o que é isso que eu salvou naquilo. É isso. E com isso nós encerramos por aqui, com imagens de Laísa Brisquiliari e reportagem de Jandaia Caetano. Já por ano, levando o título no Sub-15 e no Sub-17 em Mundo Novo.